Meu amor me entenda Meu amor me entenda Tem carinho, tem afeto Tem gosto de por outra Madura lá do mato Apanhada no verão Apanhada no verão Por isso agora Quero saborear de Seu meio corpo Quero apertar Provar seu tudo Sua boca, seu desejo Ser o seu mel Ser o sua sede Ser o seu mel Ser o sua sede Por isso agora Quero saborear de Seu meio corpo Quero apertar Provar Provar seu tudo Sua boca Sua boca, seu desejo Ser o seu mel 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 Ser o seu mel